Lombo, e com certeza o Jason vai ter muito assunto pra tratar com a gente, não só essa questão da elevação da projeção do PIB pelo Banco Mundial, porque aqui no Congresso Nacional, o texto da proposta de taxação de fundos offshore chegou a entrar na pauta de votações da Câmara, mas foi retirado e só vai ser votado depois do feriado. O André Anelli chega com mais informações sobre isso pra gente. A taxação menor sobre os fundos de investimentos foi pactuada com o Ministério da Fazenda como forma de vencer resistências no Congresso Nacional e abrir caminho pro avanço da medida. A mudança também foi defendida pelo relator, deputado federal Pedro Paulo, como um incentivo maior para os investidores adiantarem a regularização. O governo tinha mandado um projeto do JCB, que é simplesmente acabar com esse mecanismo de dedução do capital próprio. E o que nós conseguimos ontem em reunião com o Ministro da Dade é abrir um canal junto com a Receita, de ao invés de acabar com o JCB, remodelar esse modelo de dedução tributária, efetivamente para aqueles sócios que utilizam o seu capital próprio para financiar a sua empresa. Atualmente, os chamados fundos exclusivos só são tributados quando resgatados, de forma que não existem cobranças periódicas, como nos casos de outros fundos. Já as offshores, que são as empresas e fundos de fora do país, somente são tributadas quando os recursos são remetidos ao Brasil. Mesmo com a redução de taxação de 10% para 6% sobre os chamados fundos dos superricos, o governo ainda vê a medida como um dos principais mecanismos para zerar o déficit fiscal já no ano que vem. Para atingir esse resultado e cumprir a meta do arcabouço fiscal, são necessários 168 bilhões de reais em receitas extras. De acordo com o Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, as taxações são fundamentais para impulsionar as receitas públicas. Saudamos o fato da Câmara ter dado um passo importante em trabalhar para a votação no dia de hoje. da taxação dos fundos offshore e dos fundos exclusivos. E essa aprovação tem um peso muito importante para o plano liderado pelo ministro Fernando Haddad, que é de reestabelecimento da responsabilidade fiscal no país. Acho que existe, inclusive, um grande consenso de visões econômicas diferentes da importância da taxação desses fundos. Quando você vê um ex-presidente do Banco Central, como Armínio Fraga, defendendo isso, atual presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, tem um grande consenso econômico, acho que esse consenso econômico conquistou a Câmara dos Deputados. Inicialmente, a ideia do Executivo Federal e também dos líderes partidários era incluir no texto da taxação dos super-ricos o fim dos juros sobre capital próprio. São aqueles pagamentos feitos aos acionistas como forma de remunerar o dinheiro investido. O tema acabou ficando de fora, de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, José Arthur Lira, para não tirar o foco da proposta. Olha, o projeto, já no seu nascimento, quando ele veio acoplado a uma medida provisória, ele já veio acordado, um acordo que eu já falei dele há um mês atrás, mais ou menos, a respeito de três itens que o projeto retrata, que é a não taxação da variação cambial, a taxação do estoque tanto dos fundos fixos como dos offshores e a taxação entre 15 e 22 também, com variação sobre o prazo de aplicação. Então, esses três itens foram mantidos pelo relator. Havia muita especulação a respeito do juros de capital próprio. O texto chegou a entrar na pauta da Câmara, mas acabou sendo retirado e só volta à discussão no próximo dia 24, já que na semana que vem, com o feriado prolongado e a viagem de Arthur Lira e de outros parlamentares ao exterior, temas sensíveis não entram na pauta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.